Olá a todos, olha aí, todos bem-vindos, é, almoçando meu passarinho, dando carinho dele, olha, olha, olha o jeito dele, pessoal, dando carinho, isso ele tá solto, viu, tá solto ele, viu, pessoal, entendeu, tá solto, certo, eu só não vou tá andando com ele, pessoal, por causa que eu tenho um gado aqui em casa, o bichinho ele é mocinho, ó, pode sair de comando aí o bichinho, então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo, olha como ele gosta de carinho, pessoal, tá vendo, tá vendo, eu não tô agarrado nem dele não, tá, pessoal, ó, certo, ó, ele tá solto, meu dedo, tá, né, não, ó, tá no carinho dele, ó, aqui só falta ele cantar, ele cantar na mão, assim, ó, que é que ele canta na mão, pessoal, ó, entendeu, na mão, tá vendo, pessoal, pessoal, é isso, né, você viu, pessoal, entendeu, fechar aqui a portinha dele, o bichinho já ficou muito tempo comigo, né, ele já ficou muito tempo comigo, então, né, chega lá pra ele ter a, o tempo dele lá, o reposso dele, a comidazinha dele, o botar tudo novo, né, então, pessoal, essa é a dele, você maneja o pássaro, certo, manejando o pássaro, você cuida bem dele, que ele pode, assim, assim como esse aqui, ó, e outros pássaro ali, ó, pode se tornar amigo, você também, você arradando ele aqui no ombro, no dedo, canta, esse aqui só falta cantar no meu dedo aqui, ó, entendeu, ele só falta cantar ele aqui, ó, então, isso vai gerar um pouquinho de tempo, forçar muito o pássaro, não vamos forçar muito o pássaro, né, cuidado com ele, alimentação, no tempo dele, no tempo dele, ele vai, você vai dar com ele na mão, certo, você vai andar com ele, passeando, na rua, ou ele no ombro, ou no dedo, ou dentro do seu automóvel, enfim, qualquer coisa, então, esse era o vídeo, pessoal, vou trazer pra vocês aí, o nosso colherinho aí, ó, certo, tá aí, olha aí, mais um vídeo pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí